Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste último domingo a gente teve o grande prêmio de Portugal de Fórmula 1 e agora a gente vai fazer aquele recap básico e ver o que pilotos e equipes falaram no rádio durante a corrida Vamos começar pelo TL2, onde a gente teve o acidente entre o Max Verstappen e o Lance Stroll O Max Verstappen foi tentar abrir a volta ali e o Lance Stroll também, entraram praticamente juntos ali na reta Ficaram lado a lado, boa parte da reta ali e na entrada da curva 1 o Max Verstappen talvez pensou que o Lance Stroll fosse aliviar O Lance Stroll talvez pensou que o Max Verstappen fosse aliviar, acabaram batendo O Max Verstappen ainda conseguiu trazer o carro para a garagem, o Lance Stroll ficou preso aí na caixa de brita O Lance Stroll está aberto, o Lance Stroll está aberto, o Lance Stroll está aberto Completamente aberto Mano, esse é o cara blindado? O que é ruim com ele? Jesus Cristo, que uma reta Sim, eu tenho danado, o que é ruim com ele? Fato inusitado aí no TL2 foi o George Russell, ele que saiu para fazer a sua simulação de corrida Quando a equipe tentou entrar em contato com ele pelo rádio, ele estava escutando apenas por um lado do fone de ouvido Eu não sei o que está acontecendo com meus fones, mas eu só posso ouvir um e agora, e é duas vezes o volume Então, por favor, tenta limitar a conversa, é extremamente ouro No TL3, a Ferrari talvez entregou aí o seu plano secreto para tentar derrubar a Mercedes E o Charles Leclerc ali durante a volta estava escutando o rádio das outras equipes Ele chegou a falar com a equipe e estava escutando aí o Lewis Hamilton no rádio O que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que estou ouvindo a rádio dos outros? Estava ouvindo o Hamilton na rádio O Max Verstappen ali no TL3, também aproveitou para dar uma brincadinha Já aproveitando para dar aquela cutucada, não sei se foi na Red Bull ou na Honda Ele estava fazendo a sua volta rápida ali e veio questionar por que ele estava muito lento A equipe falou que era por culpa do vento Podemos ver o top, porque eu estou lento em todos os lugares Nós pensamos que pode ser relacionado com o vinho, Max E alguns outros detalhes também, que nós podemos falar sobre depois E no Q1 aí da classificação, quem tirou leite de pedra foi o George Russell Ele que tem aí, na minha opinião, o pior carro da categoria Conseguiu aí avançar para o Q2 na 15ª posição Bom, vamos para a corrida de fato aí A gente teve aquele problema já na largada A grande maioria dos pilotos ali não conseguiram aquecer direito seus pneus Também teve a chuvinha, leve chuva aí para atrapalhar E a gente teve aí essa confusão generalizada aí na primeira volta Chegamos aí na volta 18 A volta aí que teve o único acidente da corrida O Lance Stroll tentou ultrapassar na volta 17 ali o Lando Norris Não conseguiu Na segunda tentativa aí na volta 18 O Lando Norris deu o lado de dentro para o Lance Stroll O Lance Stroll quis ir por fora Acabaram se tocando ali na entrada da curva 1 Batida ali muito semelhante que o próprio Stroll se envolveu ali durante o TL2 Essa batida aí acabou com a corrida de ambos E deixou obviamente aí o Lando Norris bastante irritado O que o que é que isso que está fazendo? Eu tenho a dança, eu quero a box Eu tenho a dança, eu tenho a box Eu tenho a dança, eu tenho a dança F*** Ok, understood Eu tenho a dança, eu não sei Eu tenho a dança, eu não sei Ok, eu tenho certeza, eu estou chequei Volta 40 e a gente vai falar do Valtteri Bottas Na volta 39 o Lewis Hamilton tinha feito a parada dele E optou por voltar com pneus duros O Valtteri Bottas numa tentativa de quem sabe acompanhar o Lewis Hamilton ali durante a prova Quis voltar, quis parar pra colocar pneus macios O James, como sempre, interveio e deu ali a explicação dele pro Bottas ter que voltar de pneu duro O circuito ali de Portimão é um lugar onde tem bastante rajadas de vento O vento muda praticamente todo instante Vento aí com mais de 10 km por hora E o vento na Fórmula 1 é um fator muito importante Na volta 57 o Max Verstappen veio questionar a equipe dele Se tava tendo rajadas de vento ali Pois ele sentia que o carro dele não tava muito bem balanceado Volta 64 a gente tem ali o Pierre Gasly tentando ultrapassar o Sérgio Pérez O Sérgio Pérez jogou um pouquinho duro demais Fechou a porta um pouco tarde demais Mas nada demais aconteceu Na volta 65 ali um movimento tranquilo de ambas as partes E o Pierre Gasly conseguiu aí assumir a quinta posição Bom, essa corrida ela fica pra história da Fórmula 1 Como a corrida em que Lewis Hampton superou o recorde de mais vitórias de Michael Schumacher Agora Lewis Hampton é o recordista absoluto de vitórias da Fórmula 1 E ele no rádio ali agradeceu bastante Falou que não conseguiria nada sem a ajuda da equipe E a equipe obviamente retribuiu falando que é um prazer ter um piloto como Lewis Hampton correndo por eles Get in there Lewis What a race mate You are rewriting the history books Well done mate, what a fantastic job today Really awesome Lewis 92 92 Wow guys Done I naturally couldn't have done this without all of you Thank you so much for Continuing to believe in me Continuing to strive for perfection It's such an honor to work with you guys Thank you And you Lewis, real honor It's a real honor genuinely Amazing job guys Amazing Lewis Bono is busy, he's coming to you on the podium Quem fez uma boa corrida também foi o Charles Leclerc Ele que largou na quarta posição Acabou perdendo algumas posições ali durante a largada Mas se recuperou durante a prova e terminou na posição em que tinha largado Na quarta posição E ele ficou bastante contente com a pontuação dele E também ficou bastante contente de ver que o Sebastian Vettel Conseguiu marcar um pontinho chegando na décima posição Quem fez uma boa corrida também foi o Pierre Gasly Ele que chegou na quinta posição E na minha opinião foi o piloto do dia Marcou bons pontos na briga no campeonato para a AlphaTauri Ele também aproveitou ir no rádio Talvez para dar uma cutucada na Red Bull Falou que quando ele tem um carro bom Ele consegue andar bem O que é que é que é que é que é um trabalho Um trabalho maravilhoso Um trabalho maravilhoso hoje, você deve ser muito orgulhoso da sua corrida Isso é para você, galera Isso é para você, um trabalho maravilhoso Você matou Honestamente, essa corrida foi tão legal Muito gostei É porque eu morro, sabe? Quando eu tenho o carro, eu morro Então, vamos fazer mais um tempo E temos um lapo, mas que eu tenho medo Então eu vou pagar de beber ontem aqui Quem teve um fim de semana para ser esquecido, muito em função de suas declarações à imprensa, foi o Lando Norris, ele que na volta 18, como a gente falou anteriormente, acabou tendo um toque ali com o Lance Stroll, falou umas palavras um pouco pesadas sobre o Lance Stroll, e depois da corrida ele veio pedir desculpa, falou que não era aquilo que ele queria ter falado e que estava de cabeça quente. Bom, vamos passar aí rapidinho a classificação do Mundial de Pilotos depois dessa corrida. O Lewis Hamilton lidera com 77 pontos de vantagem para o Bottas, Verstappen em terceiro, Ricardo em quarto, Leclerc em quinto, Pérez em sexto, Norris em sétimo, Albon com 64 pontos, Gasly com 63 em nono e o Carlos Sainz fechando os 10 primeiros. E no Mundial de Construtores, a Mercedes segue absoluta, já pode ser campeã na próxima etapa. A Red Bull vem na segunda posição, seguidos aí por Racing Point, McLaren, Renault, Ferrari, Alfa Tauri, Alfa Romeo, Haas e fechando o pelotão aí mais uma vez zerada, a Williams. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, se você gostou não esqueça de deixar o seu like, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho, você também pode estar se tornando um membro do canal, a partir de R$ 1,99 por mês, um forte abraço para você e até o próximo vídeo. R$ 1,99 por mês